Simbora no pisadinho Descendo e rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Simbora DJ Claudio Mix WF Estúdio gravando no vivo Simbora, simbora que é Jesus E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbojando sedução Descendo o chão e rebolando até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbojando sedução Descendo o chão e rebolando até o chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e rebolando até o chão Agida! Paredão Gladiador! Tá aí com nós! Paredão Sacana! Franco e Suma! E Paredão Papai chegou! Puxa a quinta! Vai! Chama! Chama! Chama na pontinha! Puxa a quinta! 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 E respeito Deus mantido Ero, 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 povo gostando piseiro Ero, 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 povo gostando piseiro Ero, 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 povo gostando piseiro Ele é matado do jantelo Eiro, 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 povo gosta do piseiro Eiro, 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 povo gosta do piseiro Eiro, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmatelo WF Estúdio, marcando, gravando tudo ao vivo com o DJ Claudio Mix Puxa, oi! Rá! 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 O paredeu já tem que cantar, sorrindo do pão Pois vai tudo me olhando, querido, me guia-posta O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro cavalgando pra escolher quem vai ter O turê grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou O novinho me escuta, sai na ruta, sai pesado E eu quero ver se aquela dança vai Me monta logo, vai, me monta logo, vai Vai sentando e rebolando no galope Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Vai sentando e rebolando no galope do papai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Vai sentando e rebolando no galope do papai E a pisadinha chão Segura E assim, assim, ó A vaquejada começou, os paredes estão ficando Pois vai tudo me olhando, querido, me guia-posta O celular já tá na mão e o capo na boca E o vaqueiro, ha, ha O turê grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou O novinho me escuta, sai na ruta, esse peça Vou tá aqui no meu cavalo e vamos ali fazer Me monta logo, vai, me monta logo, vai Vai sentando e rebolando no galope Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Vai sentando e rebolando no galope do papai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Vai sentando e rebolando no galope do papai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai E mais sentando e rebolando no galope do papai Meu nome dele é DJ Cláudio Mix WF Estúdio Gravando tudo ao vivo Hey, dessa moral Pisa no chão DJ Cláudio Mix WF Estúdio Gravando tudo ao vivo Puxa! É o demais! Chegou o fim de semana Vou ligar meu carinhão Gravando as jovinhas Pra ficar o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu carinhão Gravando as jovinhas Pra ficar o rabetão Traz de atenção não vinha no que eu vou dizer Traz de atenção não vinha no que eu vou falar Traz de atenção não vinha no que eu vou dizer Traz de atenção não vinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Segura, segura! Bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão E o que que é que é que é que é que é que é pra churros E o que que é que é com a mão no paredão Chegou o fim de semana, por o mercado é o paredão Convido os alvinhos pra clicar no rabetão Chegou o fim de semana, por ligar meu paredão Convido os alvinhos pra clicar E preaste atenção no alvinho, nunca vou dizer E preste atenção no alvinho, nunca vou falar Quica, quica, quica bate como um volchão Quica, quica, quica bate como um volchão Com o alvo no paredão Quica, quica, quica bate como um volchão E quica, e quica, e quica com a mão no parelhão Agita, pisar do chão, pisar do chão Que é sucesso! Desce, desce gatinha E quica, e quica, e quica, e quica com a mão no parelhão E quica, e quica, e quica, e quica, e quica com a mão no parelhão Simbora, bebê, são os teclados Simbora, Josué de Vigações, o Moral de Parnarimba É que os aviões aqui não se batem com de lá Já tô tudo malucona, tô querendo doendo Então aumento o parelhão pra ver que é mais gostoso Joga, joga o rabetão pra as invejosas Rabetão pra as invejosas Joga, joga o rabetão pra as invejosas Vai, joga o rabetão pra as invejosas E se duela que tá quente, tá bem longe de acabar E se duela que tá quente, tá bem longe de acabar Simbora, simbora, simbora E desce devagar, e sobe devagar E desce devagar, e sobe, e sobe, e sobe, e desce devagar É que os aviões aqui não se batem com de lá Já tô tudo malucona, tô querendo doendo Então aumento o parelhão pra ver que é mais gostoso Joga, joga o rabetão pra as invejosas Rabetão pra as invejosas Joga, joga o rabetão pra as invejosas Vai, joga, vai E se duela que tá quente, tá bem longe de acabar E se duela que tá quente, tá bem longe de acabar Simbora E desce devagar, e sobe devagar E desce, desce, desce E desce devagar, e sobe devagar E desce devagar, e devagar, e devagar E desce devagar, e sobe devagar E desce devagar, e devagar, e devagar E desce devagar, e sobe devagar Segura a beleza do checlado Hoje tá tudo ferva, revo de voce O nosso é suave, o copo já tá na mesa Ela foi a minha na mesa, não vinha Ela é toda pressão Ela é terror do baile, quando entra em ação Mas o putaria da porra é uma vigeão Tá atrás, deixa o cigo, pega fogo E cê tá no colo do pai Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Cê tá, cê tá, cê tá, porra Cê tá, cê tá, vai que vai Cê tá, cê tá, vai que vai Cê tá, cê tá, cê tá, porra Cê tá, cê tá, cê tá, vai que vai Cê tá, porra, vai WF Studio DJ e Cláudio Mix Hoje tá tudo ferva, revo de voce O nosso é suave, o copo já tá na mesa Ela foi a minha na mesa, não vinha Ela é toda pressão Ela é terror do baile, quando entra em ação Mas o putaria da porra é uma vigeão que atrai Fechou o cigo, pega fogo E cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, porra Cê tá, cê tá, vai que vai Cê tá, cê tá, vai que vai Cê tá, cê tá, cê tá, torra Cê tá, cê tá, vai que vai Você tá porra, vai Segura que tem mais O sistema é bruto Só pega o que evita Que eu sou Não tá querendo imita O sistema é bruto Não tô beleza não Derrubo a mão na faixa E namoro no caminhão Sou doutora na cidade Informada de vacância Eu tô vestindo de semana Vaquejada e me liguei Sou doutora na cidade Tô vestindo de semana Vaquejada e me alegria Já convidem as amigas O esquema tá marcado Eu vou levar meu palindão Pra dançar forró colado Já convidem as amigas O esquema tá marcado Eu vou dançar forró colado O sistema é bruto Só pega o que evita Eu sou A vaqueira pimenta O sistema é bruto Não tô beleza não Derrubo a mão na faixa E namoro no caminhão Vai, vai DJ, Claudio Mix Cabo, F, Estúdio Grava o ouvir Eu já sigo a Moraes O vocal Forró Junto da Fênix Sacriflo Forró Ao viver que também Nas Sou doutora na cidade Formada de vacância Tô vestindo de semana Vaquejada Sou doutora na cidade Formada de vacância Tô vestindo de semana Vaquejada e me alegria Já convidem as amigas O esquema tá marcado Eu vou dançar forró colado Já convidem as amigas O esquema tá marcado Vou levar meu marido Pra dançar forró colado O sistema é bruto Quem é que evita Eu sou A vaqueira pimenta O sistema é bruto Não tô beleza não Derrubo a mão na faixa E namoro no caminhão O esquema é bruto Só pega o que evita Eu sou A vaqueira pimenta O sistema é bruto Não tô beleza não Derrubo a mão na faixa E namoro no caminhão Chama, chama Que sucesso Para de um gladiador Carilhou sacana Tranquilhou E para de um cabelo Chegou Bora chegar Que a festa é nossa Simbora E chama as amigas Pra descer Pra descer Pra descer Pra descer 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 A menina tá chegando No cavino Ela tá igual Ela desce Ela é fenomenal Tô jogando com as amigas Rebolando o rabetão No swing da partida Ela desce Até o chão Simbora Simbora E chama as amigas E chama as amigas Pra descer Pra descer Pra descer Descer Pra descer Pra descer Vai E o nome dele é DJ Cláudio Mix E WF Estúdio Gravando tudo ao vivo Chama as amigas Pra descer Pra descer Pra descer Simbora amanhã Vai E pra descer Pra descer Pra descer 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 Pra descer Pra descer Pra descer 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 A menina tá chegando No cavino Tá igual Ela desce Ela sobe Ela é fenomenal Tô jogando com as amigas Rebolando o rabetão No swing da partida As gachas descem Vai Oi E chama as amigas Pra descer Pra descer Pra descer 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 Pra descer Pra descer Pra descer 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 Simbora Bambazinho Nos teclados E é forrozinho Da Fins Agrífero Forró Trazendo o dia Tudo pra vocês Puxa aqui E já doeu Mas hoje não dói mais Eu quero ouvir o coração dos apaixonados Eu tanto fiz Eu quero ouvir o coração dos apaixonados O que? E o nosso amor me abençoou Apanhou Apanhou Apanhou, 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 que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulso E não sou mais Dizendo em você, tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender de esquecer Eu quero ver aquela espírita virar E foi mais não e mais, a minha notificação preferida Foi mais não e mais, a número um da minha vida Sempre te disse Mas eu já superei você E o alôzão para o Ricardo da Mídia Estourado de Petalbeira DJ Arlindo Alves e Benito Portos De Portos, olha Vai, vai E o nosso amor que abençoa Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Eu não sou mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender de esquecer Eu quero ver Foi mais não e mais, a minha notificação preferida Foi mais não e mais A número um da minha vida Fico em te dizer Iê, iê, iê Mas eu já superei você E foi mais não e mais A minha notificação preferida Foi mais não e mais A número um da minha vida Fico em te dizer Iê, iê, iê Mas eu já superei você Vem, vem, vem Você é garra de um rai Com o forrozão da Fênix A grifinha do forró Oi Eu sei Me dá visão que tem Eu te pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico e safado E amanhã E quando saudade batei Vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso caralho Bota, bota Quando saudade bate Vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso caralho Bota, bota E o alazão para Paredão Gladiador Tá aí com nós Paredão Sacana Franklinson E Paredão Fagás Chegou Eu sei que tudo nesse fim do dia passa Mas eu vou deixar a vontade que tem no passar Eu tenho dinheiro não é problema Hoje eu penso sobre fumaça Só de raza que sabe jogar Hoje milionário No corpo de um favelado Tu gostas do nosso estilo E da visão que tem Cê te pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico e safado Vem ver, senhor E quando saudade bate Vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso caralho Bota, bota Quando saudade bate Vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso caralho Bota, bota E o alojão E o alojão pra Lituína E o alojão de Fortaleza, Ceará Tá com cheio com o alojão da Fênix Olha E o alojão para o rei do coco O alojão é só pra me esquecer E você ligou pra mim toda madruga Me diz que tá com saudades Pedi pra voltar Me disseram que por esse quase surta Que mandou me deixar Que mandou me deixar Ditado é certo Tem busca e pede, sabe e valoriza O ditado é certo Tem busca e pede, sabe e valoriza Sinta com o alojão da Fênix Sinta com o alojão da Fênix Sinta com o alojão da Fênix Só pra me esquecer Que você ligou pra mim toda madruga Me diz que tá com saudades Pedi pra voltar Me disseram que por esse quase surta Que mandou me deixar Que mandou me deixar Ditado é certo Tem busca e pede, sabe e valoriza O ditado é certo Tem busca e pede, sabe e valoriza O ditado é certo Tem busca e pede, sabe e valoriza O ditado é certo Tem busca e pede, sabe e valoriza E vem no solo mais apaixonante Do Piauí Chama Arrocha, bebê Se você me der Eu pego, 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 pego sim Vou pegar essa morena Vou levar ela pra mim Se ela me der Eu pego, 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 pego sim Vou pegar essa lourinha Vou levar ela pra mim Eu pego, 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 pego sim Vou pegar essa gatinha Vou levar ela pra mim Eu pego, 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 pego sim Vou pegar essa safada Vou levar ela pra mim Se você quiser eu pego, 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 pego sim Vou pegar essa gostada, vou levar ela pra mim Se você quiser eu pego, 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 pego su Vou pegar essa morena e vou levar ela pra mim Se você quiser eu pego, 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 pego sim Vou pegar essa gatinha, vou levar ela pra mim Vou pegar essa morena, vou levar ela pra mim Vou pegar essa morena, vou levar ela pra mim Puxa pai! Bora chegar pra cá, bora entrar que a festa é nossa Tá aqui pra frente que vai ficar bom Quando a cerveja começar a subir na cabeça da galera A gente vai fazer aquele porrozinho pegado gostoso pra dançar Bora chegar que a festa é nossa Puxa, bebê Isso é Orlando, Parauí, porrozão da frente Paredão, papai, chegou Bora sim, bora, pai Paredão sacana também com nós Flexou, fala assim, bora, meu bichinho assim Arrocha, pá, arrocha, meu bichinho Chama mais um, bebê Vem na aviança Arrocha, bebezinho Chama, chama Vem pra cá novinha, eu sou seu capitão E quando eu mandar, você vai até o chão Vem pra cá novinha, eu sou seu capitão E quando eu mandar, você vai até o chão Puxa, bebê Quero ouvir o salinho, salinho, salinho A mão esquerda vai na frente e a direita vai no chão Escuta esse salinho que toca no paredão A mão esquerda vai na frente e a direita vai no chão Escuta esse salinho que toca no paredão Eu disse chão Chão, 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 é que se chão, 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 eu que se chão, 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 ch Assim, assim, arrocha, meu Deus A mão esquerda vai na frente e a direita vai no chão Escuta esse solinho que toca no bar Eu disse chão, 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 chão Eu disse chão, 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 chão Eu disse chão, 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 chão Eu disse chão, 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 chão Vai até o chão Quero ver essas morrirem, requebrando a punha, nem gostosinho com nós Salão do Carauí, vai lá simbora A gripe do forró chegou Puxa bebê Mais um, mais um, mais um Ô pegada Pra namorar comigo tem que saber que eu sou seu namo Do nada eu apareço na balada Eu amo a caixorrada Do nada eu apareço na balada Toma, toma só danada Puxa bebê Quero ouvir o solinho, o solinho, o solinho bebê Bora chegar pra cá, bora beber que a festa é nossa Rocha Pra namorar comigo tem que saber que eu sou seu namo Assim ó Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a caixorrada Eu amo a caixorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma, toma, só danada Toma, toma Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma, toma, toma E toma, toma, sou da nada Poxa bebê Chama, chama pai Acha assim ó Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome Assim, parei da papai, chegou com nós assim ó Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma, toma, só danada, toma, toma Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E toma, 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 e toma, toma essa danada E toma, 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 toma E toma, toma essa danada E toma, toma, toma E toma, toma, toma E toma, toma, toma E toma, toma Puxa, meu bem Isso é a grife do barra Bora chegar, bora bem, chegar, bora curtir Quero ver dançar gostosinho com nós, assim, ó Rocha Chama mais uma por ver, e vai E aqui vira o forró maltratando os corações Acho que estou amando pela primeira vez Com um olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Amigas e balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Sim, amor Não sei, mas arrancou meu sorriso É, amor Não sei, mas me levou ao paraíso E vem cá, meu mamão, te beijar Fazer a mão E se tudo isso vai durar Eu não sei Acho que estou amando pela primeira vez Com um olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Amigas e balada Amigas e balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Beijou comigo E eu quero ver a galera apaixonada Sim, amor Sim, amor Não sei, mas arrancou meu sorriso Ei, amor Não sei, mas me levou ao paraíso E vem cá, meu mamão, te beijar Fazer a mão E se tudo isso vai durar Eu não sei E eu não sei Ei, pai, para você Não tá vendo Que movimento é esse Que a lourinha tá fazendo Ai, pai, para você Não tá vendo Que movimento é esse Que a lourinha tá fazendo A brinde fechando E o bumbum balançando 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 E o bumbum balançando A brinde fechando A brinde fechando E o bumbum balançando A brinde fechando E o bumbum balançando A brinde fechando E o bumbum balançando GG Cloud Mix WF Studio Gravando com qualidade Simbora com o paredão sacana Puxa, aqui tem mais Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some Se me vê de longe Vira a cara, fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Não tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem rio com o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Não tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem rio com o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some Se me vê de longe Vira a cara, fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Porque eu morro de medo De te perdoar Não tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem rio com o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Não tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem rio com o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero eu ver essa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero eu ver essa forró beijando Eu hoje mato o meu desejo Eu também mato o desejo dela Segura a senhora! E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dessa forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dessa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero eu ver essa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero eu ver essa forró beijando E eu hoje mato o meu desejo E eu também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dessa forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dessa forró beijando Que beijando Vou não direjou os advogações O Moral de Barraíba O Pedro Silva O Teclados O Maestro Vai, vai, é o Jéssica Moraes, o vocal Chama Alô, DJ Arlindo Alves com a gente Vambora, DJ Diz que eu aguento a bebida Tomo duas seguidas Vai na bambiou O mundo lembrou Do recreio escasso a memória E tu agarra o garçom Derrubou a caixa de sonho Pra daria quebra a garrafa E tu até liga a fronça Sua sorte eu não deixei Já tá tudo rodando, rodando Pedi outra rodada Amiga, senta na devassa Subindo na mesa Virando garrafa, amiga Sentam na devassa Virando tequila Que manda na caixa Amiga, sentam na devassa Subindo na mesa Virando garrafa Virando tequila Virando cerveja Toma tudo, toma fora Só não toma vergonha na cara Sai, sai do chão Sai, sai do chão Descobrida, bebida Tomo duas seguidas Pra daria a bambiou O mundo lembrou O recreio escasso a memória Tentou a garrafa O garçom derrubou A caixa de sonho Trabalha quebra a garrafa Tentou até liga a fronça Seu sorte eu não deixei Tava tudo rodando Rodando Pedi outra rodada Amiga, senta na devassa Subindo na mesa Virando garrafa, amiga Sentam na devassa Toma fora, só não toma vergonha na cara Amiga, senta na devassa Subindo na mesa Virando garrafa, amiga Sentam na devassa Toma tequila Toma cerveja Toma tudo Toma fora, só não toma vergonha na cara Vai, forró, solta, Félix Agri, vira, forró Eu saio Eu bebo Eu bebo Eu beijo Se não preciso Até tenta Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o tudo É de seguir Saber que não Resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Quero ouvir Oh, meu delicinho Volta pra vida minha Oh, meu delicinho Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Puxa DJ Cláudio Mix WF Studio Gravando por ao vivo Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Se for preciso Até tenta Com outra pessoa Pra te esquecer E o que? Ai, seguro Onde é Seguinte Saber que não Resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Eu quero Fiquei Oh, meu delicinho Eu vou dar pra vida minha Oh, meu delicinho Eu vou dar pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Eu vou dar pra vida minha Oh, meu delicinho Eu vou dar pra vida minha Oh, meu delicinho Eu vou dar pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Ai, aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Só avisando que dia 12 de janeiro Nós estaremos aqui de volta, hein? No BRK Brinks Forração da Fênix Ei, que sucesso! Blanco e som E paredão Papai chegou Ei, não, não Mas bem-vindo Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar uma lá no bar Afogar as vagas E depois se embriagar Sim E depois Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Tô na redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Dá mais pra mim Me leve pra dançar Me jame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me jame pra namorar Serei o seu amor eterno Quero ouvir! Me leve pra dançar Me jame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me jame pra namorar Serei o seu amor eternamente Dança e dança e dança a garradinha Vai na pesadinha, show! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lanuta Afagar as vagas e depois se fregar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma zoete para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo salinte Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo salinte Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente E o nome dele é Franklin Son Tão assim, tão assim que é sucesso, hein? Saber que quando a minha pergunta tinha uma resposta Saudade quando eu dizia bem na mesma hora Hoje é só dois Tchau E fica com Deus E de vez em quando é boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem churru Lembro de ti no começo A minha língua todo volta e o seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você nem churru Lembro de ti no começo A minha língua todo volta e o seu beijão E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando eu ame nem pergunta tinha uma resposta Saudade quando eu dizia bem na mesma hora Uma hora Beijo é só dois E tchau E fica com Deus E de vez em quando é boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem churru Lembro de ti no começo A minha língua todo volta e o seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você nem churru Lembro de ti no começo A minha língua todo volta e o seu beijão E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Segura, segura Segura, segura Segura, segura Seu menino Vai, vai Vem dança Vem dança Seu agarradinho Vem to lado Vem Música 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 Música